Vou trazer aqui um pedido de socorro das pessoas e das empresas que trabalham na Constituição Civil do meu Estado, do Estado do Pará. Principalmente aqueles que acreditaram no governo e trabalharam principalmente na faixa 1, no Minha Casa Minha Vida, nas casas populares. Essas empresas estão desde outubro sem receber. E agora, essa semana, foi feito um repasso, foi feita uma liberação grande em todo o país inteiro, com mais de 70 milhões de reais. Infelizmente, o Estado do Pará, apenas 400 e poucos mil reais, que deu para pagar apenas duas empresas. Nós temos mais de 30 mil unidades no Pará sendo construídas. Dessas, cerca de 8 mil já estão paralisadas por falta de pagamentos. Se nós continuarmos nesse ritmo, sem pagamentos, a previsão é, nesse próximo mês, 1.500 pais de família na rua. Nós não podemos conviver com isso. As empresas acreditaram no país, as empresas acreditaram nos governos, independente de quem os sejam. São dívidas que estão sendo feitas, são pais de famílias que estão sem receber, são pais de famílias que vão ser desempregados. O governo precisa pagar. E a hora que fazem uma liberação... Uma liberação de mais de 70 milhões para o Estado do Pará, um Estado que tem um déficit habitacional tão grande, 400 mil reais, que não dá para pagar nada. Infelizmente, as empresas estão em insolvência e vão demitir ainda mais. Muito obrigado. 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 Obrigado.